É uma característica de vocês, em cada situação, os nossos pastores anterram impossíveis soluções. Eles estão sempre agindo, sem demanda. Muito obrigada, pastores, pela sua continuidade. Amor, é outra característica dos nossos pastores. Tantas vezes que tem que dar de si, sem nada a receber, amando o seu rebanho, assim, a semelhança de Cristo. Muito obrigada, pastores, pelo seu amor. Solidariedade. O pastor está sempre solidário com os seus ouvintes. Saber ligar-lhe com justiça e alegre, e sofrer com justiça. Eu não sei, porque a palavra tem muito conforto. A soberaniedade é uma da inteligência dos nossos pastores. O trabalho. Cuidar de cada aveia, alimentá-la, protegi-la e ajudá-la a crescer. São atividades que ocultam com os pastores. O seu trabalho não tem horário para estabelecer. São 24 horas por dia, e eles estão sempre prontos a nos atender. Muito obrigada, pastores, pelo seu trabalho. Otimismo. Eis outra qualidade dos nossos pastores. O otimismo. O pastor tem sempre uma palavra de otimismo e de ânimo para dirigir a sua governo. Eles nos ajudam a encarar os problemas e as áreas difíceis com confiança, na certeza de que uma solução favorável da que podemos virar. Se a renúncia, quantas vezes os pastores deixam seus próprios interesses para adquirir em favor de seus rebanhos? Me faz muito obrigada, pastores, pela sua grande renúncia. Aplausos. Aplausos. Aplausos.